Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O pior anime que já existiu. Lá do canal do Jumento Sauru, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Vamos ver qual é esse anime aí que ele fala, vai falar, não sei qual é, porque, né? De repente é um anime novo, talvez antigo, mas que eu nunca tinha assistido. Então vamos só ouvir a respeito, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Então se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Reiteza poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem inovação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Mária Olá a todos, nesta tarde maravilhosa. Bora, xará! O cara que fala merda de anime na internet. Temporada de janeiro está terminando. Isso aqui está dizendo. Na hora de começarmos a comentar aqui sobre o que assistimos, não? E que obra melhor para começarmos do que Kaifuku Tsutoshi no Yayaoshi. Ah, Kaifuku também. O anime mais polêmico da temporada do ano. É outro que vai falar desse anime. Mas antes disso, só para avisar vocês que gostam de perder seu tempo me acompanhando nas redes sociais, agora que eu estou com um celular decente, eu abri uma conta no Instagram. Então você pode me seguir para ver mais ainda a minha carafeia na internet. Oxe, não! Segue lá. Não! Segue lá. Não! Segue lá. Oi, gente, meu filho puxou o negócio aqui, quase que cai tudo aqui. Filho, a pergunta já começou. Foi só eu chamar ele e ele já vai aprontar. Tira aí para mim já que você vai tirar. Tira aí para mim então. Tira da tomada esse negócio aí. É sério, Guilherme? Quase que o cara derruba tudo aí, cara. Ah, é melhor. Rapidinho, gente. Espera aí, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Vamos lá. Cristo, vamos direcionar o tópico aqui para esta obra prima. No vídeo de escolha da temporada, eu disse que não ia pegar Caifco e eu realmente não pretendia pegar Caifco, eu sabia que ia ser um lixo terrível. Mas, de tanto comentarem, não só as pessoas na internet, mas com as pessoas ao meu redor, eu tive que parar para experienciar aquilo. E, gente, eu não sei por onde começar. É, sem dúvida, uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. E apenas um vídeo aqui, nitidamente não é suficiente para abordar tudo de terrível que essa obra traz para a gente. Nós podemos comentar, pelo menos, alguns pontos aqui para relembrar o sofrimento que tivemos ao longo desses últimos meses. Na verdade, para mim, foi só um dia que eu vi de uma vez. Mas, para vocês que acompanham semanalmente, a tortura durou mais tempo. Eu acho que todos podemos concordar aqui que a pessoa que escreveu essa história é meio frustrada com a vida, né? Para você ter a ideia mirabolante de escrever uma obra sobre o personagem, refazer todo o próprio sofrimento exclusivamente para se vingar daqueles que o estão fazendo mal, totalmente voltado a estupro, não é uma pessoa muito sã, né? Eu fiquei aterrorizado com o primeiro episódio de Caifco, de tão ruim que aquilo é. Eu lembro que eu achei o primeiro episódio pior do que o segundo, que é onde realmente ocorre lá a cena da Flair. Porque no segundo episódio, as coisas estão começando a andar, né? Para ele pôr em prática as coisas dele. Só que, para isso, anteriormente, precisa ser preparado, né? Todo um pretexto, todo um cenário. E a forma como isso acontece em um episódio é tão expositivo, tão gratuito, tão barato, que eu legitimamente teria dropado, antes mesmo de terminar o primeiro episódio, se eu não soubesse, né? Que era uma obra tão incrível e eu precisava continuar assistindo. Toda a ideia para funcionar essa trajetória de vingança do Criado está em cima do poder dele. E quando eu vi no início essa coisa dele ser o healer, mas toda pessoa que ele cura, ele absorve as experiências e sofre junto, eu achei muito interessante, muito curioso. Só que não demorou nenhum minuto para a gente ver que, na verdade, isso ia ser um recurso infinito para o Criado fazer absolutamente qualquer coisa. Em algum FAQ passado, eu tinha recebido a pergunta de qual foi o recurso mais preguiçoso que você já viu em alguma obra. E agora eu estou atualizando a minha resposta. Com certeza foi o poder do Criado. Eu nunca vi nada tão barato e gratuito quanto esse poder. Não tem absolutamente nada. Nossa, meu Deus do céu. Um empecilho, um obstáculo na trajetória do Criado que realmente seja infortuno para ele, porque ele é basicamente onipotente. Histórias antigas dizem que você pode realizar seu desejo pedindo para uma estrela cadente, ou na tradição japonesa você pode fazer o desejo enquanto aqueles fogos de artifício de mão queimam. Agora, depois de Caifco, todas essas lendas foram atualizadas. Para você conseguir o que você quer, basta você estender a mão e dizer Hiro e pronto, absolutamente qualquer coisa é possível. Tudo bem, tudo bem. O poder dele é uma fonte gratuita de recurso infinito sem nenhuma consequência ou resistência do roteiro? Claro. Mas a obra ainda pode ser legal, né? Pode ser divertido ver ele bolando sua vingança e a trajetória deturpada dele ao longo desse objetivo, né? Com certeza. Poderia. Mas não é. Uma das primeiras perguntas que eu fiz depois do segundo episódio, onde ele já concretizou sua vingança contra a Flair, é por que ele usou a onipotência dele para manter ela uma pessoa saudável ao seu lado? Ah, mas é para se vingar mais dela, para ela ficar ali servindo ele, pá! Não, mas ela é outra pessoa, basicamente. Não tem resquício, ela não está sofrendo. Isso não faz parte da vingança. Eu, legitimamente, ainda tinha esperança na obra nessa altura. Eu realmente questionei o motivo de ele estar fazendo aquilo. Quando, na verdade, é só porque precisa ter um sidekick. Precisa ter a Rafitalia ali. Precisa ter alguém para ser um auxílio, para engrandecer o Keiaro. Precisa ter alguém para ele transar o tempo inteiro. Precisa ter alguém para ser grata a ele. Precisa ter alguém para questionar o que ele está fazendo, para a gente poder ter aquela resposta. Ora, Flair, eu estou fazendo isso porque nós precisamos burlar esse cara para depois fazer aquela outra coisa. Eu sou muito inteligente. E a Flair é um recurso fácil para isso. Mas é claro que não apenas uma menina é suficiente para estar ao lado dele. Nós precisamos de uma segunda, uma outra menina mais puxada para a Loli, criando um outro arquétipo de personalidade ali para agradar um pouco mais de fetiche e formando ali o trio principal. Eu nunca vi isso no anime de fantasia, galera. Mas em Caifco não basta parar por aí, porque em Caifco ela também tem o papel de complementar o homenagem que eles precisam sempre fazer. Você achou mesmo que bastava transar com uma mulher diariamente ao longo do anime? Tem que ser com todas que apareceu. É claro que tem que ter mais mulheres para engrandecer mais ainda o personagem. Mas olha só, o anime é bem problemático, muito preguiçoso, muito barato, dispositivo pra caramba e cheio de fetiche e padrão de coisa de fantasia. Mas, calma lá, ainda pode ter a vingança legal dele, um trabalho interessante no personagem ao longo desse objetivo perturbado. Realmente, ainda dava pra ser um anime medíocre ali que dá pra acompanhar legal. Mas não é. Cara, eu acho, legitimamente, que o Keiaro é o pior personagem que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um personagem tão ilógico. Cara, ele larga o aço mesmo, não tá nem aí, mano. Se alguém gosta do anime ou não, ele fala mesmo na cara. Isso é maneiro dele, eu acho maneiro por causa disso. Caraca, mano, eu tô quase assistindo esse anime aí, cara. Eu assisti em off, obviamente, né, porque, né, por tudo que eu já ouvi, é melhor ver em off, que é melhor. É verdade. Tão, Ed, tão contraditório. Porque, assim, eu já acho completamente ridículo ele ter a oportunidade de refazer a vida dele, depois de passar por toda aquela tortura, e decidir passar novamente por tudo aquilo, só pra se vingar. Mas, seria um pretexto aceitável se a ideia do anime fosse o Keiaro se destruindo, fosse o psicológico dele abalado, fosse mostrar como que ele não é normal, como que ele tá totalmente afetado por aquilo, e perdido depois daquilo que ele sofreu. É por isso que eu nem achei o episódio 2 tão ruim, no momento que ele tá se vingando da flera, ele tá realmente todo psicopatinha. Eu, legitimamente, cogitei a possibilidade do anime trabalhar o personagem em cima disso. Mas, não. Ele é alguém normal. Não só normal, ele é alguém honrado. Ele é melhor do que isso. Ele é altruísta. Ele fala sobre moral. Ele debate. Ele debate moral. Eu achei incrível. Eu até botei no Twitter, como que nesse último episódio, ele teve a coragem de olhar pra todo aquele massacre e dizer esta frase. Keiaro. Keiaro. falando sobre justiça, ideais, ética. O anime não só não é sobre como o personagem ficou abalado e traumatizado por tudo que ele passou, como nem aborda isso, nem existe isso. O fato dele ser afetado por tudo aquilo não existe. Como eu disse, ele é mais do que uma pessoa normal, ele é virtuoso. O anime tenta passar ele como um herói, como um exemplo. Cara! Além de, claro, ser extremamente edge, a cena das meninas loucas querendo dar pra ele, todas as meninas que ele encontra são muito gostosas e querem dar pra ele. E ele, naturalmente, é muito foda, porque ele tem o poder infinito e pode fazer qualquer coisa. Então ele não é só um personagem ruim ou erroso, ele é patético de edge. Atingir níveis que eu não estava esperando, não estava pronto. Mano, tá bom, tá bom. O anime é ruim, beleza. Mas, mas, pelo menos, pode ser satisfatória a vingança. A gente viu ele sofrendo, a gente acompanhou a tortura dele. Deve ser, pelo menos, legal, criativo as vinganças que ele faz com as pessoas. Só que não. Assim, é evidente pra todo mundo que o autor é meio perturbado, né? Então tá nítido que ele queria fazer uma história sobre estupro, sobre violência e todas aquelas coisas deturpadas. Mas seria errado. Você não pode fazer uma obra onde o protagonista, o herói, tá estuprando todo mundo e fazendo mal a todo mundo. Então a desculpa é que ele está se vingando. O Keiaro tem princípios. Ele só faz mal a quem já fez mal a ele. É por isso que todo mundo na obra faz mal a ele. É muito barato, cara. Não basta todos em volta dele serem maus, antes de ele ser foda, é claro. Como todos em volta dele também são doentios, completamente pirados, cheios de fetiches malucos, super detopados. E é nojento, tanto que é evidente que o autor só quer fazer estupro na obra. Porque tudo no anime se baseia em sexo. Mas como já dizia nosso querido amigo Marco... Isso não é um hentai não, mano. Você não quer dizer vingança. Fazer o personagem sofrer física e psicologicamente, estupro é a melhor ideia pra fazer alguém sofrer físico e psicologicamente. Tá bom, eu não me incomodaria se fosse uma obra bem escrita onde ele estupra um ali. Mas a obra inteira é baseada em estupro e sexo. Não tem um episódio sem sexo. E é tão explícito que é praticamente um hentai. É fetichioso, não é uma obra como vingança, sobre uma coisa de ser perturbadora, sobre o Keiharu ser maluco e executar uns negócios doentios. Não! É sobre o Keiharu fazer tudo aquilo e ser um herói. É pro sexo engrandecer ele como homem. É pra vingança engrandecer ele como guerreiro. E a obra inteira é baseada nisso, porque tem que ter sexo. Seja o sexo saudável lá, que é extremamente artificial e ridículo, que ele tem com as minas que são loucas pra dar pra ele. Quanto o sexo imoral, de estupro e vingança. Caralho, é nojento, bicho! Não sabe fazer outra coisa! O único conceito de malevolência que existe na cabeça desse autor é estupro! Meu Deus, cara! Ok, ok. O anime é um lixo, tá bom. Mas, pô, pelo menos pode dar pra curtir ali um cenário bonito, bem feito, uma animação de uma luta que tem? Poderia. Mas é casco. Não basta o anime ser um lixo terrível em todos os aspectos, ele também tem que ser um lixo terrível na execução técnica. Meu Deus do céu, ele tá largando o aço. É muito feio, é muito torto, tem frames horríveis. E quando eu falo frames horríveis, não é in between, que você tá no meio de uma animação de uma batalha e alguém pausou e printou e pegou um filme torto ali. Isso aí tá errado. São frames estáticos. Quando tem tomadas estáticas que não tem tanta animação, né, é só o rosto do personagem fazendo alguma expressão ou algo do tipo, geralmente eles capricham no desenho, porque não tem animação, é só um desenho que você tem que fazer. E vai ficar na tela por um tempo. Nem isso. Tem frames parados, de tomadas de um frame. Horrivelmente desenhados. Nos momentos de highlight, quando o anime quer fazer uma batalha muito boa, tem ali uns 3 segundos de uma animação normal. É o máximo que chega. Até a sua plastia é uma merda. Tem uma hora que tem um som de fogo horrível, que parece que é soprado no microfone. Ele só não ganha mais um prêmio de pior em alguma coisa, porque existe Higurashi pra tomar o primeiro lugar de coisa mais mal feita que já existiu. Não vou deixar lá. Parabéns, Caifo. Você conseguiu não ser o pior em um quesito. Nossa senhora. Pra mim, o ápice, o mais longe que o anime conseguiu chegar, foi o episódio 4. Eu não acho que o anime só piora. Pra mim, ele se estabelece, ele no episódio 7 até o 10, mais ou menos, é normal. O nível dele, ele tá normal. Mas o mais fundo que ele chega pra mim é o episódio 4, na cena da Setsuran. Que tem um momento que ele resgata ela, então tem que ter essa conversão da personagem ser cativada por ele. Ela tem que ter essa epifania e passar a confiar nele, embora ela não goste de humanos e tudo mais. Tem que ter essa cena bonita pra ela fazer a transição entre odiar os humanos e louvar o Kearu. E esta cena de transição... Eu tava rindo, assim, do anime, sabe? Brincando. Até o episódio 3, tava vendo que o pessoal, assim, ah, brincava, nossa, que ruim e tal. Depois do episódio 4, durante pelo menos mais uns dois episódios, assim, até eu me recuperar, eu fiquei triste. Parei de tentar brincar com o anime, né? Me divertir, pelo menos, com o quão ruim o anime é. Eu não consegui, eu fiquei triste, eu fiquei ofendido com aquela cena. Cara, é uma música épica tocando, é realmente pra ser o momento da personagem ali. Só que... Eles comparam o futuro dela com o pau dele. A esperança da personagem, a forma como ela se enche de esperança pra vida, é o sêmen dele. Eu já vi um bocado de coisa. Então, naturalmente, de vez em quando, a gente encontra um negócio ofensivo, um negócio que é muito ridículo, né? Tem os anime que já estão no chão. Só que tem alguma hora que vem um candidato especial, que vai além. Um grissaia da vida, que cava. Que vem a mina se masturbando no quarto do cara, a menininha Loli chamando ele de papai, essas coisas assim, que consegue cavar o chão. Mas quando eu fui assistindo o Kaifuco, eu comecei a ver ao longe o Keiaro vindo com uma escavadeira. Porque eu passava todos os limites com uma obra nojenta que um série tem. E eu realmente estava me esforçando muito pra não dar nota mínima pra Kaifuco. Eu legitimamente tentei muito procurar qualidade ali pra dar um 2. Mas não tem como. Não dá. Bom, vamos ver aí o que vem no último episódio, que ainda está pra sair. E torcer muito pra que isso não ganhe uma segunda temporada. E muito menos desencadeie outras obras como essa. Bom, eu ainda estou assistindo outros títulos da temporada. Estou gostando de alguns, por sinal. Então, tem coisa legal pra gente comentar ainda. E eu vejo vocês em vídeos futuros, comentando sobre eles na conclusão da temporada e tudo mais. Gente, é isso aí. Obrigado por assistirem aqui até o final. Obrigado pelos membros do canal que me patrocinam. Vocês são muito bravos. E me sigam no Twitter, agora no Instagram. E assistam minhas lives que eu faço lá no site roxinho. Eu abro live algumas vezes na semana. Geralmente às 17h, às 20h. Então, geralmente estou online de noite lá. Aparece lá qualquer dia. Então, um beijão para todos. Até a próxima. Valeu. Valeu, mano. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Bom, tá aí, gente. Mais um aí falando desse anime esquisito que eu ainda não assisti. Mas por todos os dados que eu estou ouvindo. Que eu ouvi do Intoxi Anime agora do Alexandre. Mano, meio charalho. No caso, estou falando do Alexandre e ele. No caso, não o Alexandre e eu. Que eu não vi ainda, né? É, parece um negócio meio nojento. Um bagulho. Eu não sei se ele supera o Goku no pico. Mas, sei lá. Eu estou pensando em assistir em off ainda. De repente, né? Sei lá. Para ver se eu tinha das minhas conclusões também. Que eu sou aquele cara que gosta das conclusões. É, bom. É, bom. Nem sempre tem. Mas, enfim. Mas nesse caso aí eu estou querendo chegar minhas conclusões. Vendo. Mas, sei lá. In off, tá? In off. Bom, gente. É isso. Esse foi o vídeo aí do Jumento Sal. O vídeo dele estará na descrição. O link nesse vídeo, melhor dizendo, estará na descrição. Tá bom? É, vou deixar também. É, se vocês puderem, melhor dizendo, deixar nos comentários aí. Algum vídeo dele ou de outros canais aí que vocês queiram assistir comigo. É só deixar que a gente vai assistir junto. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu.